Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons. Eu tô bom porque hoje eu vim aqui experimentar as coisas, gente. Que já dizia a Adersi Gonçalves, né? Melhor coisa que tem nesse mundo é comer. Comer e dormir. E cagar. Também cagar, irmão. Cagar é ótimo. Nunca vai ter alguém igual a Adersi Gonçalves, né? Ô, mulher boa, vou fazer gente da risada. Bom, eu vim aqui experimentar umas coisas que vocês mandaram pra mim. Que são coisas orientais. Vamos ver o sabor que tem, Fubá? Eu ia pegar mais algumas coisinhas aqui, mas eu não achei que tava uma bagunça ali. E hoje, hoje, se Deus abençoar, eu vou arrumar tudo esse estúdio. E daí, da próxima vez, eu vou conseguir me organizar melhor. Porque aqui tá misturando tudo. Coisas que vocês mandaram, coisas que eu comprei, compra do mês. Tá uma dispensa, Fubá. Não tá fácil, não. Se você tiver dó, se você tiver pedaço, se você tiver ajuda a arrumar aqui de dó. Bom, mas quem tiver dó vai se inscrever no canal. Vou ficar louco de feliz se você inscrever. Não assiste vídeo clandestino, Fubá do céu. Não se faz uma feiura dessa jamais. Estamos no ano 2000. Se inscreva, viu? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos do canal. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos experimentar essa coiseira. Primeiro que nós vamos experimentar aqui é um salgadinho de batata doce. Devia ser um docinho de batata doce, né? Eu gosto de batata doce. A mãe fritava pra mim, eu achava uma delícia. Mas não sabia que existia salgadinho. Vamos ver aqui o sabor que tem. Pera aí. Deu cheiro primeiro, né? Nossa, que cheiro. Cheiro diferente? Cheiro que vocês veem? Não dá pra saber. Ó, veio assim, tudo grudadinho. Será que é doce mesmo? Tá escrito aqui que é salgadinho. Mas vamos ver se é doce ou salgado, Fubá. Ah, tem um monte de gergelim grudado aqui. Tomar que seja gergelim. Que tem uma cara de pior e sem perna, é isso? Tomar que seja gergelim. Vamos ver. É doce? Bom, não quer dizer que seja ruim, Fubá. Não é ruim. Como é que aqui tá escrito salgadinho? E o negócio é doce? Nossa! Sabe o que que parece? Experimentar mais um pra mim ver. Lembra meio de longe. O sabor dos churros. A massa... Quase que desceu os churros goela abaixo aqui. A massa dos churros, ele lembra. E depois que você comeu, que você engoliu, você sente o sabor da batata doce. Ah, é gostosinho sim, Fubá. Vale a pena. Vou pegar a água lá pra tirar o pelo da garganta. O próximo, Fubá, é esse daqui. Eu não sei o que que é. Parece que é uma ervilha apimentada. Será? Experimentaram aí ver, né? Abriu uma beira aqui. Só um carocinho. Ah, e ervilha mesmo, Fubá. Só que elas são cortadas todas pela metade. Olha lá, deixa eu ver o cheiro. Hum, tem um cheiro de pimenta. Ai, senhor, tô com medo, eu vou morrer. Só parliar a beira depois, né? Vou experimentar esse daqui. Hum, esse é apimentado. Nossa. Gente do céu. Nossa. É gostoso, mas é apimentado. Por Deus do céu. Parece que... Ai. Eu não sei. Ah, esse aqui eu não quero experimentar mais não. Tá muito apimentado demais. Meu Deus. Chegou a secar a ferida que eu tenho no canto da boca. Ai, senhor. Quero ver da hora de sair a ferida da onda que vai secar. Ai, senhor. Ai, gente, credo, né? Ai, não vou comer mais não, Fubá. Esse não. Hum. Ardido, ardido, que é um fel. Vou experimentar esse aqui, Fubá. Esse aqui é... Pelo que eu tô vendo aqui, é uma gelatina de maçã. Olha lá que bonitinho. Essa aqui é uma gelatina feita de... De alguma coisa, né? Deixa eu ver. Pera aí. Tem que abrir aqui. Hum, cheiro gostoso de suco de maçã. Bem cheiroso. Nossa, que delícia. Deixa eu ver se tem cardinho. Não tem cardinho. Vamos ver que sabor que tem aqui, Fubá. Hum. É um sabor bem suave de gelatina. Esse aqui é o tipo de gelatina que você... Enquanto você não tiver entupido, você não para de comer. É gostosinho, Fubá. Ela é mais durinho... Ai, agora a gelatina entrou no buraco errado. É mais durinho que a gelatina normal. Mas esse aqui é gostoso também. Esse aqui... Ah, esse aqui é a bala de alga marinha. Calma aí, nós já vamos experimentar a bala de alga marinha. É a bala que a pequena sereia compra nos bar lá na... Nas Bahamas, né? Na fenda do biquíni. Vamos experimentar esse pequenininho aqui, ó. Que eu achei bonitinho, Fubá. Ah, eu não sei do que que se trata. Mas eu achei tão bonitinho. Falei, ai, vou comer. Esses que é pequenininho tem cardinho que é gostoso, né? Que se é pouco é porque é bom. Ó, veio uma balinha. Nossa, o cheiro. Tem cheiro de... Gente, tem cheiro de um negócio que eu não lembro o que que é. Não consigo lembrar o que que é. Olha o sabor. Hum, que gostoso. Não consigo dizer pra vocês o sabor do que que é. Eu sei que é doce. Como se fosse um chocolate branco queimado. E dentro tem recheio, olha lá, ó. Bem recheadinho. Mas não é tão doce. Gente, eu não sei dizer. O recheio é borrachento. Mas é gostoso. Parece que a gente tá comendo aquelas... Borracha que aquelas amigas japonesas tinham na escola antigamente. Sabe que tinha cheirinho bom? Parece isso. Hum, olha que delícia. Vamos aproveitar isso aqui também. E esse eu não faço ideia do que que seja. Bah, tá desenhado um gato. Isso aqui é comida de gato? Eu vou sair daqui louco, doida, não se crer. Trepar no teado e miar com a gataiada. Imagina, só leva uma chasqueada de água no lombo, né? Cala a boca, gataiada. Eu falo aqui gataiada, né? Você não vê a mãe, a mãe. Cala a boca, gataiada do inferno. Ela fala desse jeito. A gente sai com aquela gataiada correndo assim, ó. Com o meio teado, gritando, correndo. Fazendo baderna. E isso quando não corre no forro. Passa aquela gataiada. A gente chega a dar um pulo assim, né? Olha que tá dormindo. A gente pensa que é alguma coisa, uma assombração, né? Vamos abrir aqui, vai ver. Ô, bicho triste. Uma vez um gato morreu no forro da casa do vô. Foi 30 dias morando debaixo de uma carniça. Não tinha como trepar lá em cima. O vô era velho, a vó era velha. Eu era novo. Foi há 84 anos. E daí, como que faz pra tirar aquele gato fedendo carniça de lá? Ah, o vô fechou o quarto que tava assim, o foco da carniça. Foi 30 dias esperando o gato secar. Deve tá os ossos até hoje lá, querida. Vai virar que nem fósforo de dinossauro. Deixa eu ver o cheiro disso aqui. Ah, isso aqui eu acho que é salgado, mas... Um cheiro de salgado estranho. O cheiro, vocês vê? Deixa eu ver. Oi, ele lembra a torcida. Será que é torcida do sabor de gato? Vamos ver, eu vou experimentar lá e ver. Ai, isso eu não gostei não. Ai. Sabe o sabor do que que tem? Quando você frita bolinho de chuva e sobra umas pelotinhas na gordura, que é bem gordurado, mesmo mais sequinha. Ai, tem esse sabor. Experimentar um pouco. Calma um pouco, vai cair um pouco. Não vou experimentar tudo isso não. Isso aqui deve dar uma diabetes. Eu já tô com o começo de diabetes, vocês sabem? Aliás, vocês se inscreveram, gente do céu, já no canal? Deram o like aí? Pelo amor de Deus. Vocês não mexam com o diabético, viu? Vocês não sabem com o que vocês estão lidando. Deixa eu experimentar aqui mais um pouco das coisas ruins. Não gostei não. Isso aqui não é pra gato mesmo? A ver tá escrito aqui, ó, em japonês, pep shop. E eu tô comendo. Ai, isso é coisa ruim. Não gostei não. Até bebeu uma água aqui. Um sabor de gordura misturado com crente de os pais. E olha que pra eu não gostar das coisas, a coisa tem que ser ruim mesmo, né? Vamos tentar isso aqui, fubá? Olha que bonito. É biscoito de palito de chocolate. Isso aqui não tem como ser ruim, né? Ai, tem um lugar certo, Fabi, aqui. Eu engano a caixa. Eu falo, adianta essas coisas pra pobre? A gente não sabe como se comportar. Mesmo que eu ia levar pobre em restaurante, é só pra passar vergonha. Olha! É um pauzinho encaroçado com chocolate. Vamos ver o sabor. Gente, que gostoso esse. Nossa! Que parece um mirabel bem duro e um chocolate em volta com uns negócios crocantes. Eu acho que se existisse árvore de chocolate, ia dar esses pau na árvore. Nossa! Deixa eu pegar mais um. Não é todo dia que a gente come coisa gostosa desse. Olha, fubá. Maravilha? E esse tá delicioso. Sou capaz de pegar um negócio desse inteirinho, assistindo uma novela ou como até a caixa. Louco de bão. O melhor de agora, fubá. Sabor de doce de rico, sabe? Não é suspiro de bar, não. Apesar que o suspiro de bar também é uma delícia, né? Vamos abrir isso aqui? Isso aqui é um choco biscoito. Tá escrito aqui, ó. Um monte de bichinho. Tá escrito que é biscoito cancho. Eu não sei o que é um cancho, mas nós vamos descobrir agora. Ó, tem um pacotinho aqui também, ó. Vamos abrir o pacote. Vê o cheiro. Cheiro de bolacha de maizena? Ah, e tem os biscoitinhos aqui dentro. Ah, mas não tem carinha? Gente. Aqui no pacote é umas carinhas com as mais lindas. A gente vai ver aqui um desenho de uma pata de gato safada. Uma carta de baralho de um negócio só. E esse aqui também parece pata de gato. Vamos experimentar, fubá. Às vezes é gostoso. Vamos ver. É tão gostoso quanto esse aqui, fubá. Só que esse daqui é menos doce e parece uma bolachinha recheada, só que em forma de bolotinha. Hum, gente. Esse aqui é uma delícia também. Ai, que gostoso, fubá. Se o outro eu comia na novela, esse aqui eu como no comercial. Hum, que delícia. Até guspir. Ai, logo de bom, fubá. Esse eu gostei. Tirando a comida de gato. E a ervilha do capeta aqui. Tá tudo gostoso. Tô lavando a égua, fubá. Vamos testar agora essa bala de algas marinhas. Eu nunca vi isso. Quem inventou isso daqui? Será? Acabou açúcar na casa? A ver é inventar isso aqui porque diz que é saudável, né? Ó. Ai, que cheiro gostoso. Cheiro, não sei se dizer, tem cheiro de produto de beleza. Sabe aquele salão de cabeleireiro que você entra e tá cheirando gostoso lá dentro? Tem o mesmo cheiro. Ó, tem da amarelinha, tem da verdinha, tem da verdinha mais escuro. E tem da vermelhinha. Vamos experimentar da vermelha e depois a gente vai no verde pra ver se tem sabor diferente. Olha, ela parece... Como que eu posso dizer o que que parece? Parece uma borracha. É meio transparente. E tem um cheiro daqueles sapato melissinha, lembra? Da época dos seis. Nossa, é o mesmo cheiro de sapato melissinha. Vou experimentar. Hum. Que gostoso. Eu achei que por causa de ser alga maria, tem um sabor de peixe, alguma coisa, mas não tem não. Vamos pegar o verde pra ver. A consistência dele é como se fosse aquela geleia de bar. Só que sem o açúcar em volta. Lembra sabor de gelatina. Só que mais suave, menos doce. Vamos ver a verde ser diferente. Isso aqui é a pura alga marinha, né? Tá verde? Vamos ver. Hum. Eu acho que é limão. Que delícia. Gente, eu não tenho maturidade pra comer uma bala dessa e esperar pra comer outra amanhã. Eu... Vou pegar um pacote desse aqui. Eu como tudo. É uma delícia. Só que gruda só da boca. Mas não é ruim, não. É uma delícia mesmo. Nossa, que bala deliciosa. Ai, tem um sabor de banana e maçã verde. Onde que tá de banana? Pior que não veio escrito aqui no pacote. Ai, eu quero a de banana agora. Será que é essa amarela? Não, a amarelinha acho que é de abacaxi. É até o que é o amarelo mais claro. Essa acho que é de banana. Ah, vou experimentar de banana também. Porque eu meio que tenho parentesco com macaco. Porque eu gosto das coisas de banana. Deixa eu ver. Hum. Que gostoso. Apesar que eu sei que de banana porque tá escrito ali. Eu não lembro o sabor da banana. É uma banana artificial bem de longe. Gente, uma bala tão macia. Até gente banguela consegue mastigar. Ah, a veia é feita pra gente banguela, né? Gente que tá com lugar vago aqui no loteamento. Daí pega essa bala aqui. Mas eu adorei. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. E aí eu adorei experimentar as coisas. Tá cheio das coisas japonesas pra me experimentar ainda. Calma, calma, calma. Que logo eu venho experimentar mais, Fubá. Ai que delícia poder experimentar as coisas aqui. Obrigado, viu? Vocês que mandaram. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo. Vocês podem dar uma fuçada como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Vou ficar louco de feliz, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Nem que você não tenha dente. Vocês viram que existe até bala pra gente banguela já. Tchau. Até o próximo vídeo.